Eu seguirei ao meu Senhor Oh, minha alma, Lúbia, Cristo, Salvador Eu seguirei ao meu Senhor Oh, minha alma, Lúbia, Cristo, Salvador Ele era o verbo no princípio com o Senhor Eu descendente da mulher que Deus falou Ele era a rocha que no deserto jorrou Ele é a estrela de Jacó que já raiou Eu seguirei ao meu Senhor Oh, minha alma, Lúbia, Cristo, Salvador Eu seguirei ao meu Senhor Oh, minha alma, Lúbia, Cristo, Salvador Ele é o Messias prometido do Senhor Ele é o reinovo que Jeremiá falou Ele é o cordeiro que João Batista falou É Jesus Cristo, nosso amado Salvador Eu seguirei ao meu Senhor Oh, minha alma, Lúbia, Cristo, Salvador Eu seguirei ao meu Senhor Oh, minha alma, Lúbia, Cristo, Salvador É Jesus Cristo, que salvou o pecado É Ele mesmo que dá o consolador Em Jesus Cristo, minha alma se salvou Oh, meu Senhor, irmãos, Lúbia, Senhor Irmãos, Lúbia, Cristo, Salvador Eu seguirei ao meu Senhor Oh, minha alma, Lúvia, Cristo salvador Oh, minha alma, Lúvia, Cristo salvador Oh, minha alma, Lúvia, Cristo salvador Oh, minha alma, Lúvia, Cristo salvador